Mamãe, seja bem-vinda a Amura Baby, uma das maiores lojas da América Latina. Tudo para o enxoval completo do seu bebê e aqui no andar de cima é de encher os olhos. Olha só, o melhor do mercado moveleiro em um único lugar, com uma sala de projetos e arquitetos de plantão que vão montar o quarto do seu bebê do jeito que você sempre sonhou. Tudo personalizado, cortina, papel de parede, móveis, kits de berço e muito mais. São 50 opções e é uma loja completa, ainda tem carrinhos nacionais importados, um paredão de bolsas, malas e frasqueiras, puricultura leve e pesada. E olha só, aqui no andar de baixo tem uma infinidade de roupinhas, saída maternidade e muito mais com preço bom. Olha só, deixa eu te dar exemplo. Começando com um mijão de malha a partir de R$ 3,50, tem mijão com pé reversível em malha, bora em malha, liso e estampado a partir de R$ 5,99 e vale a pena você aproveitar, é muita qualidade para o seu bebê. Essa mega loja tem duas entradas, Maria Marcolina 118, Visconde, Jabaité 63, colado no estacionamento que é conveniado e abre de domingo a domingo. Um enxoval completo para o seu bebê é a Mura Baby Mamãe, vem correndo!